Uma bailarina nua, cheia de volúpia, um corpo inteiramente desnudo, envolto apenas por uma serpente, por uma cobra, uma mulher volumosa, seios fartos, nádegas, coxas, dançando na tua frente. Quem é? É a Eva. Foi assim que tudo deu errado, tava tudo certo ali, o Adão caminhando no paraíso, papapá, papapá, daí vem essa mulher insidiosa junto com uma cobra, com a fruta do pecado e o que que resulta? Na expulsão do paraíso, a gente tem que perseguir essas mulheres e quando elas reencarnam, então, porque isso aí foi a tempo, foi a tempo, parece que foi quanto? Uns três mil anos? Segundo a Bíblia foi uns três mil mesmo, né? E aí essa mulher volta. Aonde é que ela voltaria? Só podia ser num lugar, no Brasil. Em que lugar do Brasil? No Rio de Janeiro. E aonde? No seio da Baía de Guanabara. E onde ainda? Numa ilha, na Ilha do Fogo. Tu sabe quem é essa mulher? Que usou o seu corpo, a sua mente, numa luta ecológica, numa luta feminista, numa luta pelas liberdades individuais, numa luta pela democracia e acabou como? Acabou sendo uma mulher morta, um feminicídio, uma mulher inacreditável, uma mulher à frente do seu tempo e uma mulher que agora, no teu próprio tempo, tu nem sabe. Então, na escuridão da tua ignorância, deixa entrar a luz do Fuego. Não adianta jogar água, não adianta jogar água, que a luz do Fuego não se apaga. É, a luz do Fuego não se apaga. Chamava antes luz divina, quer dizer, na verdade, antes chamava Dora Viváqua, né? Nasceu aonde? Nasceu em Cachoeiro do Itapemirim. É a pessoa mais importante, mais famosa e mais notável que jamais nasceu em Cachoeiro do Itapemirim. É óbvio, é claro, até porque ela nasceu em 1917. E 1917 é o ano mais importante da história da humanidade, porque teve a Revolução Russa, porque teve a lei seca, porque o Brasil estava com a sua lei acelerada, porque também havia uma inquietação, uma movimentação social no Brasil, né? Greves de trabalhadores, tal, o país naquela turbulência. Quando vem ao mundo, adora a Viváqua. Décima quinta filha da dona Eteuvina... Eteuvina é um nome extraordinário, né? E do José Antônio Viváqua, que era político, que era político e que logo se mudou pra Belo Horizonte, onde fez uma carreira política que o deixou rico e construiu inclusive a Mansão Viváqua, onde foi criada a nossa Dora. A Dora vivia lá no meio da tradicional família mineira e logo começou a dar sinais claros de que? De rebeldia, de inconformismo, de radicalismo, de afronta às regras. E o que que fizeram com ela? Óbvio, botaram no manicômio. É, cara, internaram a guria. Na real, internaram depois que ela foi pra uma das fazendas da família e foi encontrada com duas folhas de parreira nos seios e uma no pubis enrolada numa cobre dizendo que ela era quem? A Eva! Interna, guria! Internaram! Na verdade, um pouquinho antes disso, né, no meados dos anos 20 ela ia passar as férias, cê sabe, mineiro não tem praia, né, só tem mar de morros pra passar as férias aonde? No Espírito Santo, inclusive ela era do Espírito Santo, e ela chegava na praia dizendo, não é possível que eu tenho que tomar banho de maiô, eu vou tomar banho nua, que nem qualquer pessoa decente, qualquer pessoa moral e digna, qualquer pessoa límpida toma banho de mar nua! Entrava no banho nu, no mar, já deram uns bofetes na guria, essa maninha de andar nua, né. E aí, numa das fazendas da família, ela resolveu brincar de Eva e a cobra, né, aliás, ela não podia ver uma cobra que pegava. Impressionante, tava sempre pegando na cobra, né, se amarrava em serpentes, se amarrava e tal, e foi aumentando o tamanho da cobra, como tu vai ver, né, porque ela vai chegar numa jiboia, mas já tô me antecipando, porque daí, cara, mandaram... Não, e antes disso também, frequentavam, o pai dela era um político relativamente conservador, mas fazia sarais literários. E nesses sara... saraus literários... Sarais eu falei? Eu falei sarais, não, não é pra cortar essa parte que é pra deixar claro a minha ignorância. Fazia sarais, que na verdade são saraus, saraus animais, saraus literários, no qual participavam o Carlos Drummond de Andrade, o maravilhoso Pedro Nava, e ela começou daí a adquirir um gosto pelo modernismo, é, pela poesia, pela literatura e tal, foi se antenando. E aí, fugiu de casa, claro, fugiu de casa e veio pro Rio de Janeiro. Pegaram a guria, botaram no colégio interno, fugiu do colégio interno. Nós já estamos em 1932, quando daí sabe o que aconteceu? O pai dela foi assassinado. De início se achou que era um crime político e depois na verdade se descobriu que ele tinha sido morto por uns caras que ele tinha expulsado de um terreno que era dele e tinha uma ocupação ilegal ali, papapá. E aí ela meio que se viu livre, né, porque daí ela fez a maioridade, 21 anos, parará, papapá. Ela veio pro Rio de Janeiro e aí começou a se apresentar na rádio Mairinque Veiga, e aí começou a se apresentar no Cassino da Urca. E aí ela se juntou a um circo, sabe? A criança rebelde que se junta a um circo não é sensacional, parece um Pinóquio, a história do Pinóquio, né? Prenderam! A guria não sei de saber por quê, porque o irmão dela, ela tinha 14 irmãos, um deles era um escrotasso, chamado Atílio Vivaco, que virou o quê? Senador! Nessa época ainda era deputado, seguiu a carreira política do pai, aquele ali curral eleitoral do pai, papapá, e achava que o comportamento da Luz do Fogo, que ainda não era Luz do Fogo, era só a Dora, hein? Que nome? Dora! Mas a gente pode chamar com um artigo a Dora, a Dora. A Dora continuava aprontando, né? E aí o irmão, quando ela se juntou a um circo, foi lá, interditou o circo, ela prendeu a guria, mandou pra uma fazenda de outro irmão, de uma irmã, na verdade, Angélica, no interior de Minas Gerais. E aí o cunhado da Dora, marido da irmã, começou a dar pra ficar em cima dela. E de quem foi a culpa? Claro que a culpa é da mulher, cara, a culpa sempre é da mulher, por quê? Insinuou, usava trajes menores, a culpa é da mulher. E aí prenderam ela! E não o assentador! Sensacional, né? E realmente prenderam e... aonde? No manicômio! Aí sim, vai pro manicômio, tu é louca, tu é louca, tu é louca! Aí ficou um tempo no manicômio, papapá, foi solta e voltou pra fazenda. Nessa fazenda ela realmente resolveu encarnar a Eva, e aí foi vista andando junto com o filho do caseiro da fazenda, só que aí não apenas vestida de Eva, ou seja, desvestida de Eva, de novo, com a folha de parreira nos seios e no pubis, enrolado em duas cobras-cipó. Foi aí que ela se ligou nessa história da cobra, entendeu? Por quê? Porque a Eva, né? Adão, Eva e a cobra, que não era do Adão, era a outra cobra. E ela se ligou loucamente nessa cobra e concluiu que isso aí poderia dar uma carreira artística pra ela, como de fato deu. E aí ela se matriculou no curso de dança da Eros Volusia, que era uma mulher incrível, nascida em 1914 e que ali por volta da guerra, se apresentava no Rio de Janeiro, foi pros Estados Unidos, se apresentava no Copacabana Palace, uma mulher que pesquisou muito as técnicas de dança dos indígenas brasileiros, né? Uma das criadoras da dança moderna no Brasil, uma mulher mulher incrível. A Dora fez o curso lá e daí mudou o seu nome para... Já, na verdade, no circo, ela já tinha mudado o nome dela para Luz Divina, hein? Luz Divina. Mas daí eu acho que ela achou que era um pouco heresia demais, né? Embora provocadora, e mudou pra Luz del Fuego. E o melhor de tudo era que ela dançava mal, né? Se ela dançasse bem, qual era a graça? Ela dançava mal, ela atuava mal, ela tinha um outro lado que era quase uma falcatrua, só não era uma falcatrua porque era genuíno, era autêntico, entendeu? Era uma contestação firme, era uma mulher maravilhosa, não interessa, se dançava bem, se dançava mal, se dançava bem, inclusive, dançava bem! Tanto é que começou a fazer uma série de espetáculos e o nome do primeiro espetáculo? A Tentação de Eva. O nome do segundo espetáculo? Baile de Cleópatra. E aí ela fez também Noturno Carioca, cujo texto era do Ariba Rosso. O Ariba Rosso escreveu uma peça pra ela. E A Lenda da Cobra Grande. A Lenda da Cobra Grande. Esse é o meu favorito. Ah, que gracinha! Antes de fazer essas peças, eu pulei uma parte, ela fez uma pesquisa sobre cobras no Instituto Vital Brasil. No Instituto Vital Brasil, que você já viu toda a história aqui, a história do Butantã, né? A história desse homem maravilhoso que inventou o soro antiofídico, o Vital Brasil. Ela foi lá, fez uma grande pesquisa sobre cobras e aí disseram pra ela que a cobra ideal era a jiboia, a menos agressiva, né? E a maior, a maior, porque importava também que fosse uma cobra grande, tanto é que a peça se chama A Lenda da Cobra Grande. Cara, imagina o impacto dessa história, né? E aí o que que aconteceu? Um monte de político, é, até o Salgado Filho, Getúlio Vargas, é, tudo lá, querendo pegar a cobra. E ela lá no Cassino da Urca, nos lugares, e papapá, dançando, enrolada numa cobra, uma coisa incrível, e como eu já falei, voluptuosa, e os seios, os quadris, e aquela tentação, e aquela tentação, e as virando, 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 e é o seguinte, ela fez uma peça na qual em quatro meses foram 300 mil pessoas! Ela lançou um livro chamado A Verdade Nua, A Verdade Nua, A Verdade Nua e Crua. Vendeu um monte, entendeu? E nós estamos quando? Nós estamos assim em 45, daí ela vai pra onde? Pra Argentina, é claro, faz sucesso na Argentina, vai pro Uruguai, aí vai pro Panamá, aí vai pra Nova York, Nova York, Nova York, se apresenta em Nova York, encanta Nova York, Nova York e fica aos seus pés. Volta pro Brasil, mas depois em 47, 48, ela meio que se mudou pros Estados Unidos, ficou vários meses lá, e é lá que ela tomou contato com duas coisas, com a filosofia existencialista, né, que começou na França, como tu sabe, com Sartre, com Camus e tal, e ela aí vira assim, sabe aquelas de gola olímpica preta, né, deu origem inclusive à geração Beat, e ela foi pra Califórnia, e na Califórnia, além de tomar contato com os estadistas, ela descobriu as colônias nudistas. Quando ela descobriu as colônias nudistas, ela disse esse é o meu objetivo de vida, eu vou introduzir o Brasil na era do naturismo. Sim, naturismo. Sabe o que que é naturismo? É andar como tu veio ao mundo, andar pelado, andar desnudo, andar sem roupas, inclusive eu vou passar a fazer esse programa pelado. Imagina o meu peito desnudo vestido só com microfone. Você não vai ver o meu peito desnudo, mas poderá continuar vendo o peito desnudo de Luz del Fuego, porque ela volta pro Brasil e daí realmente ela cria o movimento naturista no Brasil. Ela decide que o Brasil tem que se vincular a esse movimento já mundial, evidentemente muito mais ocidental, de andar pelado, cara, andar pelado, tomar banho de mar pelado, viver num lugar pelado, pelado! Porque se os caras faziam isso na Europa, nos Estados Unidos, onde é frio, por que que não vai fazer no Rio de Janeiro? Onde tem o fogo do inferno! E aí, onde é que ela vai parar? No inferno da Terra, em São Gonçalo! É isso aí, em São Gonçalo, tu aí que é a Ilha Gonçalens, em São Gonçalo, porque ela vai acabar ganhando autorização pra morar, da Marinha Brasileira, pra morar numa ilha, a ilha dela, Itapuama de dentro, que quer dizer o quê? Pedra bonita, Itapuama. E ela mudou o nome para Ilha do Fogo. Ilha do Fogo. E ela foi morar lá. Mas ainda tem outras histórias, porque antes de morar lá, ela tentou fazer uma turnê pelo Nordeste, e o quê que aconteceu? Foi proibida, foi proibida. No Maranhão, o José Sarney, pessoalmente, não sei, não sei se foi o Sarney, mas não duvido. E foi proibida em Fortaleza, não deixar nem desembarcar, pá pá pá. Aí ela andou pelada por onde? Pelo Viaduto do Chá, em São Paulo, foi presa. Daí ela desfilava pelada, em carro aberto, por onde? Pelas ruas de Ipanema. É, pela Vila Souto, foi presa. Aí, o quê que ela faz? Em 1949, ela cria o Partido Naturista Brasileiro, um partido político, ela funda esse partido político, né? E o lema do partido era... Menos roupa e mais pão, nosso lema é ação! Menos roupa e mais pão, nosso lema é ação! Menos roupa e mais pão... E ela tinha outros lemas. Para fome, temos o pão. Para a sede, temos a água. Para a moralidade, temos a nudez! Em 1951, ela fez uma peça chamada O Nú Através dos Tempos. Ela fazia todos os papéis. Ela e a cobra! E aí, cara, 300 mil pessoas foram na peça em duas semanas! E aí ela realmente consegue essa concessão da Marinha, sei lá como, porque o irmão dela, o tal Atílio, continuava enchendo o saco de tudo que é jeito! Ele obrigava ela, antes de se apresentar, a apresentar atestado da vacina! Antes fosse, né? Atestado de sanidade mental! A mina tinha que fazer exame de sanidade mental com a mesma frequência que as pessoas deveriam fazer exame contra a Covid, com ações empretradas pelo irmão. Aí ela tinha que provar que ela não era louca. Louca era o irmão, né? E aí ela chegava lá com atestado, olha aqui, eu sou uma pessoa muito equilibrada! Seria a mesma coisa que tu pedir um atestado de sanidade mental pra dar pra Eduardo Bueno! Precisa? Não precisa! E ela também não precisava. E aí ela ficou lá morando na ilha... E sabe quem foi visitar a ilha? Sabe quem foi visitar a ilha? Sabe quem foi visitar a ilha? O Edel Flynn! Alana Turner! O Steve McQueen! O Steve McQueen! E a Brigitte Bardot! Todo mundo peladaço na ilha. Só entrava na ilha pelado. Se tu tinha algum relacionamento, se tu era casado ou se tu era casada, tinha que ter autorização do cônjuge. Era assim, né? Chegar lá na... E... Não podia menor de idade. E não podia álcool. Não podia álcool. E não podia excessos. E não podia bandalheira. E não podia sacanagem. E não podia pegar na cobra. Só podia olhar a cobra. É a nudez paradisíaca, virginal, a mesma que o Pero Vaz de Caminha relata que os índios brasileiros viviam na nudez paradisíaca. Vai lá ver o meu episódio da Carta do Caminha. na qual ele diz isso. E eu repito, não tinham vergonha de suas próprias vergonhas. E mostravam as suas partes pudentas com a mesma franqueza e leveza com que mostravam o rosto. É isso aí. O teu problema tá na tua mente, não tá na mente dela. Que era límpida e transparente, como as águas da Bahia de Guanabara, que hoje estão podres. Pô, a ilha ainda existe, né? E a ilha tá lá, praticamente abandonada. Porque sabe como é que essa história termina? Evidentemente, né? Só tinha um fim pra essa história. Ela é assassinada. Porque daí é o seguinte, tem o golpe de 64, né? O golpe de 64 não melhorou a vida dela, né? Aquela marcha com Deus, da família, pela propriedade... Essas mulheres horrorosas aí e tal, que saíram na rua, essa gente sórdida, essa gente suja, né? Achando que suja era a nossa luz del fuego, a luz divina, que crepitava, que crepitava com todo o equilíbrio. E aí, em julho de 1967, dois pescadores, que ela já tinha denunciado como pessoas agressivas, chegam na ilha, os cachorros dela começam a latir, ela se aproxima dos dois pescadores com uma arma peladona, mas com uma arma na mão, e os caras, não... Ela conhecia os caras e os caras dizem, não, não, nós fomos... Um colega nosso foi assaltado aqui perto e a gente tá indo ali, precisamos da tua ajuda, da tua arma, vem conosco pra capturar esses bandidos. E ela entra no barco dos caras, quando ela tá no barco dos caras, ela tem um remo na cabeça dela, abre a cabeça dela, enfiam-lhe uma faca na barriga e aí voltam pra ilha, pegam o caseiro dela, matam o caseiro dela do mesmo jeito, com uma porrada na cabeça e com arma branca no bucho, e desovam os dois corpos. Isso se dá no dia 19 de julho de 1967, né, e com o desaparecimento dela, o que que as pessoas passam a dizer? É um golpe publicitário, é um golpe, ela desapareceu pra criar um escândalo, é óbvio que ela quer, porque ela já tava na decadência, sabe, já tava na decadência, porque ela fez 40 anos em 1957 e tu sabe que o homem não se interessa por mulher de mais de 40, né, e como eu já falei, e é verdade, ela nunca dançou muito bem, ela ficou ali, né, pá, 40 anos, não tem outra, onde é que vem uma de 20, né, então as apresentações dela passaram a ter muito menos gente, ela inclusive cancelou as apresentações, ela passou a tentar viver da venda de livros e de documentários e de filmes que ela fez sobre ela própria e tal, mas sem o mesmo sucesso, e custava caro manter a ilha, né, só que as pessoas achavam que ela tinha um dinheirão guardado na ilha, porque ela tinha sido famosíssima, né, cara, aliás, é inacreditável que hoje não se fale nela, mas depois desse episódio do canal Banas e Desce, que vai chegar a 600 mil views em meia hora, você voltará a ver a luz do fogo e inclusive tenho certeza que você vai comprar esse livro fantástico, extraordinário aqui, que eu recebi autografado, inclusive, olha aqui, ó, da Cristina Augustinho, né, ela, é, foi a Cristina Augustinho que fez em colaboração com a Branca Maria de Paula e com a Maria do Carmo Brandão, Passaran é uma história de uma mulher que defendeu a natureza, que defendeu a ecologia, que defendeu o feminismo, que defendeu as liberdades individuais e que expôs a verdade nua e crua do Brasil, que esse é um país retrógrado, machista e cheio de homem sempre pronto a bater ou assassinar alguma mulher, mas no passarão, eles sim serão apagados, serão apagados como uma chama nociva, como as chamas que incendeiam a Amazônia, ao passo de que a chama sagrada, que arde no, no, na tocha da liberdade, haverá de brilhar para sempre e viva luz del fuego. Tchau. Tchau.